Giltaro poderia ser a lua superior 4? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante com frequência aqui nos comentários, já que muita gente acredita que o Giltaro tinha sim o poder de uma lua de rank 4, como Hanteng e Anakimi, e agora vamos analisar um pouquinho o poder do Giltaro e ver se conseguimos ou não colocá-lo como uma lua superior 4, então sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Após o arco do Distrito do Entretenimento, temos uma frase muito importante do Muzan abrindo a reunião das lua superiores, Muzan diz o seguinte, Giltaro está morto, as lua superiores diminuíram, eu achei que Giltaro iria perder, como esperado, Daki estava atrasando, Giltaro teria vencido, se fosse ele lutando desde o início, ele poderia apenas ter envenenado eles no começo da luta, para que não pudessem mais continuar lutando, bom, não importa mais, inútil, ele tinha humanidade demais dentro dele, e por isso perdeu. Nessa frase, Muzan confirma 3 coisas para nós, primeiro, que Giltaro era a verdadeira lua superior 6, e não a Daki, apesar de que o próprio Giltaro nunca tenha assumido a posição de lua 6 de forma individual, ou pela sua própria opinião, ele nunca se confirmou como lua 6, mas o Muzan diz que ele é, então, ele é. Segundo, que Giltaro poderia ter ganhado os caçadores com facilidade, se tivesse lutado sem a ajuda da Daki, e terceiro, que Daki era um empecilho para o Giltaro, ela atrasava o seu estilo de luta e também o seu crescimento. Nesse momento, podemos entender que o Giltaro, tinha sim um potencial maior do que o que foi mostrado, ele também era a mais nova das lua superiores. Giltaro também é dito no fanbook, como uma das lua favoritas do Muzan, sendo alguém que tinha um ódio genuíno pelos humanos. Quando olhamos Daki e Giltaro juntos, temos apenas uma certeza, Giltaro é ridiculamente mais forte que ela. Enquanto a Daki mal conseguia manter sua cabeça junto ao pescoço contra o Zui, Giltaro não só conseguiu lutar com ele, como também teria o matado se tivesse lutado desde o início. A diferença entre os dois é bem clara tanto no mangá como no anime, e Daki de certa forma, atrapalhava bastante a evolução de Giltaro, já que ele priorizava de alguma forma, o crescimento de sua irmã para que ela ficasse mais forte. Como foi percebido pelo próprio Muzan, durante o capítulo 74 do mangá, Giltaro fez Daki ser bem mais forte ao ponto de conseguir enterrar 7 pilares, enquanto ele mesmo, sem se focar em si, enterrou 15. Essa é a diferença entre os dois, Daki é alguém que de certa forma é carregada, e Giltaro é alguém que sem se esforçar é muito forte, e Giltaro com certeza teria ficado ridiculamente mais forte, se ele fosse o Oni principal, aquele que agisse. E Daki fosse a submissa, aquela que ficasse na maioria do tempo, dentro do corpo dele. Nessa formação, com o passar dos anos, Giltaro com certeza teria matado mais, teria comido mais, e seria muito, mas muito mais forte, dificilmente, perdendo uma batalha para perder a sua cabeça. E mesmo que perdesse, sua fraca irmã ainda poderia tornar ele, alguém entre aspas, imortal. Mas afinal, Giltaro tem o nível de uma lua superior 4? Bom, aqui temos 3 concorrentes para ele, acima dele temos Nakimi, Rantengo, que por si só era uma lua superior 4, e Gyoko, que era a lua superior 5. Em relação a Gyoko, na minha visão, Giltaro tinha tudo para superá-lo, Giltaro primeiramente, era bem mais rápido. Enquanto o adversário de Giltaro era Tengiozui, que na época era o Hashira mais veloz, o adversário de Gyoko, era o pilar novato Muitiro Tokito, que era um dos mais lentos Hashiras. Muitiro, apenas passando a velocidade de um raio, já com a marca despertada, conseguiu superar a velocidade de Gyoko. Enquanto o Tengiozui, se movendo praticamente na velocidade do som, não foi capaz de se igualar totalmente com o Gyotaro, em vários momentos, o Oni se demonstrou muito superior ao Uzui. Em veneno, Gyotaro também era bem mais letal que o Gyoko, onde vemos isso? Pelo alvo do veneno. Tokito era alguém pequeno, fisicamente bem menor que o Uzui, e alguém que nunca teve qualquer resistência a venenos criados durante a vida. O Uzui, em pouco tempo, sentiu os efeitos do veneno do Gyotaro, mesmo sendo o Shinobi, alguém que passou a vida inteira tendo treinamento contra venenos. Coisa que surpreendeu até mesmo o próprio Gyotaro, que apontou o Tengen como alguém realmente talentoso, já que naquele momento, há pouco tempo, 15 pilares já tinham morrido no passado para aquele veneno. O veneno do Gyotaro parece ser um veneno feito para matar instantaneamente seu alvo, enquanto o veneno do Gyoko parece ser algo feito para matar seu alvo da pior das maneiras. Já que mesmo envenenando, o Gyoko decidiu tentar matar o Tokito, o afogando em seu kekijutsu, o que mostra que o veneno dele não era algo tão letal quanto o veneno do Gyotaro. Em questão de área de atuação, Gyotaro e Daki como lua superiores também eram bem equiparados ao Gyoko. Enquanto a lua 5 usava seus peixes para atuar em mais de um lugar, a lua 6 simplesmente criava consciência à parte em faixas manipuladas pela Daki. Então, pelo menos, no nível de lua superior 5, o Gyotaro com certeza tinha. Agora vamos ver se Gyotaro poderia ou não ser a lua superior 4. Primeiro, quero falar de Rantengo. Gyotaro com certeza era mais fraco que Rantengo. Rantengo é um Oni muito complexo e versátil, praticamente o inimigo natural de qualquer humano. Alguém que não só se adapta ao ambiente, mas alguém que torna o ambiente a sua defesa. O principal corpo de Rantengo, ao contrário do que acontece com Daki e Gyotaro, sempre está escondido. Ele nunca dá as caras. Para eliminar o Rantengo, é necessário muita coisa além da sorte. Ele foi o primeiro Oni que exigia um mundo transparente para ser derrotado, já que encontrar seu corpo principal não é uma tarefa tão simples. Por melhores que fossem os instintos do caçador, o corpo principal sempre escondia sua presença, seja dentro do ambiente ou dentro de outro corpo. Eu arrisco falar aqui que o Gyomain marcado sem mundo transparente, não conseguiria lidar com Rantengo em um véon limpo. Ao contrário do Gyotaro, que apesar da restrição de ter que cortar sua irmã e ele ao mesmo tempo, ele tinha a desvantagem de que sua irmã Daki sempre estava próxima dele. E normalmente, dentro do campo de visão do caçador. Fora que o Kekijutsu do Rantengo, também cobra uma área bem maior que a do Gyotaro, podendo criar para si um ambiente favorável na pior das situações. E agora em relação ao Nakimi, aqui temos um certo equilíbrio entre os dois. Nakimi é uma Oni do tipo suporte, que distorce o espaço ao seu redor e cria um domínio próprio, onde ela praticamente atua como um ser onipresente. Mostrando uma inteligência, grande ao manipular os combates do Castelo Infinito, criando diversas situações favoráveis aos Onis. Tudo isso enquanto enfrentava dois Sashiras ao mesmo tempo, no caso, o Obana e Guri, a Mitsuri e Karoji. Se a luta no castelo se resumisse a Obana e Mitsuri versus a Nakimi, a única certeza que teríamos era da vitória da Nakimi. Uma vitória certa em cima dos dois caçadores, já que ela poderia estender a luta por anos, ou até mesmo, por quanto tempo preferir. Ou simplesmente, deixar os dois caçadores caírem em queda livre, que ela criaria na hora. Nakimi era talvez o maior potencial de guerra do Muzan, ou pelo menos, estava entre os maiores. Gyotaro teria sim poder para rivalizar com ela, por causa da natureza de Nakimi e pela velocidade do Gyotaro. Mas nem de longe, Gyotaro teria o mesmo potencial tático e estratégico, que a Nakimi tinha na guerra para Muzan. Então, concluindo tudo aqui para ficar bem claro, Gyotaro tinha sim o potencial de uma lua superior 4. Ele tinha definitivamente tudo para superar o Gyoko. Mas, por enquanto, quando a Nakimi hantengo ali, seria impossível para ele assumir o número 4 de mais forte. Bom pessoal, fazia tempo que eu não fazia uma análise tão profunda aqui no canal, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aqui o seu like e também a hashtag Kimetsu aqui nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, se espero no próximo vídeo. Um beijo, abraço e... Falou!